Tu vai ficar de saruel comigo? Tu vai ficar de saruel comigo, tu? Verde a linha, verde a linha Tá começando mais um React Tilt Trazendo os melhores vídeos pra vocês A galera aqui no chat já vai começar a mandar direto pro Discord Se você não tá no meu servidor chamado Linguiceta Tá aqui na descrição, vai lá, participa, conversa comigo, quer ver? Vou trazer um desgraçado aqui, ó Cachorro comunista, vou trazer pra cá Opa, Defante, tudo tranquilo? Porra, que legal, né, mano? A gente poder ter esse contato próximo É, moleque Manda eu tomando pra gente ter esse take Ah, Defante, vai te lascar, meu irmão Tá tirando? Fica me puxando aí, mano Tava mó conversa doida ali com os caras Isso, isso, isso Vamos fazer essa combinada Quer ver como é que é interessante? Aqui no Discord Eu puxo o pessoal aqui pra conversar Cachorro comunista Trouxe ele aqui na minha sala, beleza, irmão? Beleza, moleque Qual é, Defante? Mandou essa Não, não, tu não pode falar beleza Tu não pode falar beleza Tu não tá beleza Porra, tava conversando Bagulho importante ali embaixo Caralho Por exemplo, cachorro comunista Fala aí, irmão Eu tava falando ali sobre o laudo, mano Ah, fiquei tristão agora, mano Tá de saruel comigo Tá de saruel Ficou fake pra caralho Rala, rala, rala Galera, bota os links aí Ai, meu, vai a merda, louco O que é que tu fez? Ai, meu pescoço, louco Tu vai me dar uma TV não Eu já tinha ouvido esse som Eu já tinha ouvido já Já tinha ouvido esse som já Deixei porque é bom Vamos ver mais um aqui Vamos ver mais um lixo aqui Eu quero lixo É o papai que é lixo Papai quer degustar lixo Chorume, dá chorume Dá chorume, né, meu? Ai, meu, eu tô muito feliz, velho Tô começando a animar Tô começando a animar Joga, joga ali Que pai Ah, essa aqui tá com uma cara De ser sem gração, mano Vamos ver Eu não quero mais saber Dessa carreira, mulheres, fama Fama e fortuna É um sonho de quase 100% da humanidade Olá Eles estão todos no bico do corvo Eu não sei como Mas eu vou cuidar de você Você vai gostar Eu não quero, não quero, não quero Eu reparei o jeito que você chama Terceira das pessoas e tal Senhor A minha vida está das tuas mãos A gente nasceu pra ser peão E esse deus que você falou Sempre te ajudou Que isso, cara Que isso, brother Eu quero formar com você Uma dupla Uma dupla brega Bregas Porém Sou filho do pastor Tem que ter uma vida exemplar Meu pai Me perdoa Tá maluco, cara Só tem mil views isso, cara Tem que ter mais, mano Mano É um filme Não é possível, mané Bregas Porém salvos Tem um filme completo aqui, rapaziada Aí depende de vocês, mané É estourar esse filme aqui pra gente ver Pelo menos o iniciozinho Pra ver se prende a gente Entendeu? Eu já tô achando engraçado, mano Para, para Para, para, para Qual é, mano Isso aqui é muito bom, mano Isso aqui é muito bom Não é possível que vocês não estão gostando Caralho, eu tô muito curioso Pra ver o que vai acontecer, mano Mas você tem certeza que é isso Que você quer? Fama e fortuna É um sonho de quase 100% da humanidade Ah, era o meu também Até eu descobri o quanto tudo isso é ilusão Nada preenchia O vazio que eu tinha dentro de mim Por que que ele tirou a boina? Por que que ele tirou a boina, mano? Ficou meio Parece que ele tá seduzindo o cara Sei lá, mano Imagina eles começam a se pegar, mano Vem aqui, vem Lau Acaba A novela cristã me vira uma puta Mas depois que eu conheci Sabe, seu amor Sua presença Só um minuto, tá bom? Esse cara aqui Esse cara aqui é horrível Esse cara aqui E muito bom ao mesmo tempo Ele mete aqui Como é que você vai parar? Como é que você vai parar? Mas você não quer me contar O que te fez mudar de atitude assim? Eu conheci Jesus Cristo Meu Salvador Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Não, mano Pera aí, pera aí Pera aí, rapaziada Pera aí Para de zoar Para de zoar Seguinte É... Acho maneiro Tá ligado? Passar uma mensagem Mas, pô Isso aqui é engraçado, mano A gente tá rindo aqui Mas é por causa do... Do jeitinho, tá ligado? Do jeitinho da atuação Tem nada a ver com a mensagem Preparado a documentação E se tiver pronta a minha rescisão Você me chama para o reacenar Mano, ele tá mordendo bem sim, mano Você me chama para o reacenar O maluco tá seduzindo o maluco, cara Que novela é essa, mano? É filme, perdão Filme Mano, eles se pegavam com certeza Esses dois caras se pegavam Esse cara tá tristinho, tipo Ele me abandonou Aqui Perdi meu namorado Use Corta preso Corta preso Corta freio O que essa boneca da terceira idade quer, hein? Pô, aí sim, mano Esse é o melhor ator que tem Na moral, chegamos Agora a gente chegou A gente precisa ver as cenas desse cara Agora tem O que que essa boneca da terceira idade? Eu amo esse quadro, cara Caralho, esse quadro tem que bombar, mano Acho que Que isso Ah, não, cara Para, cara Pô Vambora, vamos ver Ai, como é que eu vim parar nisso, meu Deus do céu Ah, como sempre, né? Sobre a venda dos CDs e DVDs dela E tem mais algum assunto? Ó Tá lá na sala Aguardando o senhor, hein? A carinha dele Lá vem ele, lá vem ele Rebeca Mille Boa tarde, seu Casimiro Baluarte Como vai o senhor? Senta aí, Rebeca Como vai a vida? Tô indo, seu Casimiro Bom, não quero tomar muito tempo do senhor Eu vim saber como estão as vendas dos meus CDs Dos meus DVDs Como você deve saber, Rebeca As vendas vão de mal a pior Quantos cantores contatando pela minha gravadora Têm percebido uma queda assustadora Pô Olha essa fala dele, mano Pô, maluco entrega E alguns estão até voltando pra lavoura Ih Ser agricultor é lindo, seu Casimiro É um trabalho digno e abençoado Os meus pais, seu Casimiro Foram agricultores pela vida inteira E o meu orgulho, o meu orgulho mesmo Da educação que eles me deram É? Que bom que você pensa assim Pois a próxima que deve cuidar de couve É você Não, 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 seu Casimiro Não foi isso que eu quis dizer Qual é, mano? Qual é, mano? A próxima que vai cuidar de couve Mano, roteirista aí também tem dedo nisso aí Parabéns aí, as falas estão maravilhosas Na verdade eu vim aqui, seu Casimiro Pra ver se o senhor tem, ó Algum dinheiro pra mim Pois há meses que não cai nada, nada na minha conta Desculpe, mas tá tão ruim assim O meu trabalho não vende mais nada? Tá sua câmera de cima também, aleatória, mano Se quiser procurar outra produtora Faça o que quiser Se eu trabalho, ó Há muito tempo que não vende nada Que mogi das cruzes Deveria chamar mogi das chuvas O para de chuvas Produção, conseguiu aí? É real, mano? Positivo Consegui aqui com uma pesquisa muito grande O número dele O meu produtor é bonitinho falando Ele tenta falar bonitinho Consegui aqui com uma pesquisa muito grande Irmão Passa esse telefone Agora que eu vou ligar pra ele Eu vou encerrar a câmera E vou fazer aquele trotezinho, não é isso? Então é isso Eu vou tirar a câmera aqui Porque a minha webcam é o meu celular Já falei E vou tentar ligar pro diretor do filme Pra ver se eu consigo Uma vaguinha no próximo Falou Opa Quem tá falando? Falou Oi Quer falar com quem? Opa, é o Casimiro Queria falar com o Casimiro Errou Não, você não participou de um filme? O filme cristão? Ah, Casimiro? Não Eu não sou o presidente Eu sou o Misael Ah, você é o Misael Mas você fez o personagem Casimiro Não é isso? Não Eu só fiz o personagem Ah, então tô fazendo a confusão da nada Calma aí Você é o Misael Do filme lá Ligação, tá com problema aí É, hoje eu tô aqui O final é ruim O Misael cantor, né? Exato Que se arrependeu e começou a cantar gospel Exatamente Pô, que legal, cara Tava assistindo teu filme aqui agora De quando é esse filme? Isso é de 2017 Caraca, me deparei com ele aqui agora, cara Uma emoção danada aqui Comecei a chorar aqui assistindo Deixa eu te falar Aqui eu tô Não sei se você Óbvio, você não vai adivinhar Mas eu tô falando Eu trabalho na Record E aí a gente tá querendo um material Pra poder botar Eu queria saber Se te interessa A gente fazer um trabalho aí Com resgatar os atores aí Inclusive aquele Esse Casimiro Pô, deu show, cara Ah, maravilha Eu quero falar com o diretor mesmo Eu tava tentando ligar pra ele aqui Mas tava chamando o diretor Ele não atendia Deixa eu te falar Mas deixa eu te falar Deixa eu te falar Você A gente tá pensando em fazer um filme Que é o seguinte A gente vai O inimigo, né? Vai Ele vai vir E vai falar Que ele é a fera, né? A besta Que é De sete pele, né? Ele vai chegar O rabo de seta também Mais conhecido como Mayanguera também Vai vir Aí vai ter três atores Heróis Que eles vão falar Para, para Aí eles vão ficar nisso Aí depois vai vir um ninja Tá ligado? Dando estrelinha A gente tá roteirizando tudo Ninja Dando estrelinha Aí o ninja vai falar Vou beijar geral Vou beijar geral Aí nisso todo mundo Pum Não sei o que Beijo na boca Não sei o que Aí Pô Aí Papai do céu fala Tá errado isso aí Tá errado isso aí Aí a gente Mais ou menos isso Assim, resumindo é isso Aí acaba o filme Desce os créditos Tu toparia, cara? Entrar num projeto desse? Rapaz É tudo 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 A gente não pode Recusar nada Sem sentar e conversar Então a gente vai vendo isso Então Aí pô Ninja vem beijando Todo mundo Ó, agora deixa eu te falar É É Eu também Uma coisa que É Vai ter que rolar aí Eu não Eu não abro mão É De eu participar Entendeu? Tipo Vou até mostrar Se puder, é claro Mas assim Eu queria fazer o personagem Que é o Armandinho Vou fazer aqui pra você Mais ou menos Menino Sai daí Ô Sai daí de cima aí Vai quebrar as coisas aí Garoto Que ele é um pai Ele é um Esse personagem Ele é um pai Legalzão Que ele Aí ele fica Só que ele toma cuidado do filho Mas ele é maneiro com o filho Ele fica Sai daí Show garoto Sai daí garoto Vem aqui Vem aqui Aí ele joga videogame com o garoto Playstation 2 Aí ele Só que ele morre Ele morre no final Ele morre Ai Ai Manda um zap A gente vai A gente vai Tá bom então Vou te mandar um zap Você me manda um contato diretor A gente fecha isso aí então Mas tu gostou Da minha atuação? Valeu? Boa, boa, boa Aí eu tenho Eu tenho um choro também Que é assim Ah Que é o momento que eu tô chorando A gente vai se falando aí então Te ligou Porra, te ligou Na hora que eu tava Na hora que eu tava mostrando Eu choro Recebi um áudio do Misael Expliquei pra ele que era uma zoeira Caraca, Diogo Você me pegou, velho Porra, bicho Quando eu vi no início da conversa Eu falei Pô, o negócio é sério, né? O cara gostou Legal Mas no andar da carruagem, cara Eu falei Putz, vocês estão querendo clonar meu telefone O cara tá me amarrando Quer me segurar aqui, velho Mas top, cara Vê seu canal aqui agora Já tô inscrito E quero ver novidades aí Bom, aproveitando o ensejo Tô divulgando aí um trabalho Que eu faço também Que é as aventuras de beat Combateram o coronavírus Quem puder aí compartilhar Compartilha o link Ajuda aí a orientar a criançada A respeito dessa doença E formas de se prevenir Pra elas entenderem melhor também Por que que Tem que ficar em casa Nessa quarentena Se quiser fazer um filme Vem cá Fazer Fazer o filme Leandro O tripé Eu te mostro depois aqui A brincadeira Grande abraço E aí